A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou há pouco uma resolução denunciando o presidente Donald Trump por um suposto comentário racista. O presidente sofre críticas porque escreveu que quatro deputados americanos de origens latina, palestina e somali deveriam voltar aos países de onde vieram. Hoje, Trump afirmou que não tem nenhum osso racista e que as deputadas deveriam amar os Estados Unidos. Um deputado da oposição democrata pediu impeachment do presidente com base no comentário. Agora cabe a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que também é democrata, se pronunciar sobre o pedido.